Transcrição e Legendas Pedro Negri Fique ao longe dele Kriptoniano, hein? O professor sabe como lidar Kriptoniano, hein? Você acha tão pior? Jeth, quando a Mulher Maravilha e o Adão Negro disseram Renda-se e isso vai parar Triptonianos, não se rendem Libertaremos, Kaleo Queira ou não Vamos acabar com isso Em geral, eu não gosto de machucar ninguém Mas depois daquela Kriptonita Você vai se machucar Tchau 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 Mano seja pouco Tchau 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 Seguimos por isso. Parei você derreter dos dois lados. Nós ainda estamos aquecendo. Devia ter se rendido. Onde está a Mulher Maravilha? Inconsciente. Não a veremos por um bom tempo. Música 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 Música